Superintendência da Polícia Federal e atenção, em Miguel Leão, uma quadrilha assaltou a agência dos Correios desta cidade que fica a 88 quilômetros da capital. Nesse momento, os homens estão chegando aqui na superintendência da Polícia Federal. Está lá o carro trazendo os homens, olha aí, o carro da Polícia Militar do Estado do Piauí. Olha o carro aqui, olha o carro chegando com os elementos, olha o carro aqui, o carro da Polícia chegando com os elementos, está aí a guarnição da Força Tática trazendo os elementos, olha os elementos aqui, está aqui os elementos, caiu o celular aí do senhor, olha os elementos, são dois elementos, está aí, essas duas almas cebosas assaltaram a agência, portanto, dos Correios de Miguel Leão. Vocês são do Piauí mesmo? Hein, vocês são do Piauí? Então tem calma aí, meu filho, vocês são do Piauí? Moço, eu sou do inferno. Sim, você é de onde, rapaz? É do Piauí mesmo? Tu não responde, mas tem que responder. Tu é do Piauí? Hein? Tu é de qual cidade? Qual cidade é a tua? Tá aí, ó, os dois elementos sendo conduzidos agora para a Polícia Federal, até porque os Correios é um órgão federal. Esses dois elementos são daqui mesmo, do Piauí? É, um de Brasília e o outro de Miguel Leão. Qual é o de Brasília? O mais claro. Tá aí, esse aqui, o maior aí, é de Brasília. Tu sai lá de Brasília pra vir aprontar aqui no Piauí, hein? Hein? Tu sai lá de Brasília pra vir aprontar aqui? Basta os que tem aqui, não? Esse aqui é mesmo daqui. Aí, ó, a quadrilha formada por um de Brasília, esse grandão aí, e o outro aqui de Miguel Leão. Esse aí, ó, é mesmo aqui do Piauí. Esses dois, portanto, assaltaram a agência dos Correios da cidade de Miguel Leão. Agora estão sendo conduzidos, portanto, aí para a superintendência da Polícia Federal aqui na capital. E nossa equipe é com exclusividade. Olha aí o material usado por esses elementos, ó, exatamente quando eles aprontaram lá na cidade de Miguel Leão. Esse aí todo é o material usado por eles. Inclusive, olha aí, isso aqui é uma réplica, é? Olha aí, uma réplica de quê? Funciona. Funciona? Funciona. Isso aqui é um perigo na mão de um bandido desse? Com certeza. Olha aí, olha a arma aí, ó. Mostra a arma aí. Parabéns, portanto, para policiais da Força Tática. Coronel Paulo Itácea, ele que é o comandante do policiamento do interior, vai receber a equipe dele, a equipe de policiais. Coronel, mais um trabalho da Polícia Militar do Estado do Piauí. É, o pessoal, desde ontem que estão em impulsão no mato, conseguiram, na realidade, fazer a prisão deles. Eles estão negando que não foram eles, mas foram apreendidos todo o material aí. E está vindo a testemunha também para fazer os seus depoimentos aqui na Polícia Federal. A polícia chega junto e aí você viu o fato material que esse pessoal usava. O trabalho da polícia, tirando de circulação, dois homens que assaltaram a agência dos Correios de Miguel Leão, a 88 quilômetros da capital, na lente. E estou na tela da TV Antena. Dez!